Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma exclusividade Mendes Ortega, como prometido. Esse é o vídeo que eu vou apresentar para vocês o AIA Boa Vista, um breve lançamento aqui, um lançamento que já está em construção, na verdade, na zona leste aqui de Sorocaba. Esse vídeo eu vou apresentar para vocês o projeto apartamento de 151 metros. Nesse projeto, nesse condomínio, nós temos duas torres com apenas dois tipos de plantas. Uma de 116, que é um outro vídeo, e esse aqui agora de 151. Essa configuração consiste em três suítes, lavabo e mais uma sala estendida aqui, totalmente integrada com a varanda gourmet, onde você pode fazer o gourmet, a churrasqueira, de uma forma elétrica, a churrasqueira elétrica, a gás ou a carvão. Isso fica a seu critério na hora que você for fazer a reforma aqui desse projeto. Mas olha só esse decorado que capricha, gente. 151 metros, uma boca de sala maravilhosa, totalmente integrada aqui com os ambientes de sala de TV, sala de jantar, sacada, área de serviço e área técnica para ar-condicionado totalmente isolado. Isso é muito bacana também, é um grande diferencial. Essa planta são três vagas de garagens, mais um depósito privativo. Lembrando que esse condomínio tem aquele conceito pool house. Existe um espaço privativo com piscina, churrasqueira e salão de festas para você alugar, reservar ali para você receber a sua família ou seus amigos. Olha que legal. Dentro do condomínio, sem falar na quadra de tênis, quadra poliesportiva, academia. São três salões de festas ao total, mais de 30 itens de lazer. Nós estamos aqui, pessoal, na Zona Leste, literalmente em frente à Prefeitura. Uma localização que está crescendo bastante. Então, para você saber mais detalhes a respeito desse projeto, eu vou deixar meu contato aqui e a gente vai se falando. Tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.